Galera, vamos a letra aí bem rápida. Se você não aceitou o conselho de respeito, decidiu correr e atrás, cara e coragem, só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, fica a mensagem, man. Vivo Boneco, TV Gabiru. É nóis, pai. Salve, salve. Três Carneiro, Ibura, Conexão.